Bolsonaro pode ter adotado um tom de vitimização já de olho em eleições futuras? Pode ser. A gente sabe que o Bolsonaro, ele lê o manual Trump de como fazer política todos os dias de manhã antes de fazer as suas declarações. E o Trump, ele fez, entrou nessa lógica de vitimização muito cedo depois de perder o mandato, porém com uma diferença. Como o Leonardo sublinhou aqui, o Bolsonaro já perdeu o monopólio do PL e já perdeu há muito tempo o monopólio do Centrão que ele nunca chegou a ter. No caso do Trump, ele conseguiu controlar ideologicamente e operacionalmente o Partido Republicano praticamente até agora, né? Que ele vai talvez tentar a reeleição, o candidato dele vai tentar. Então, o Bolsonaro, essa estratégia de vitimização, ela é boa quando você tem respaldo dentro do Congresso e respaldo nas ruas. Eu acho que o respaldo nas ruas está mais ou menos garantido, mas no Congresso eu não tenho tanta certeza. E isso pode deixar ele muito vulnerável diante das autoridades. Pela primeira vez após 34 anos, Bolsonaro não vai desfrutar do foro privilegiado. Sacamoto, o que pode acontecer? Pode a quantidade muito grande de esqueletos que ele guarda no armário podem surgir e assombrá-lo nos meses seguintes e deixar a presidência. Vamos lembrar que ele tem o escândalo das rachadinhas, traduzindo, desvio de dinheiro dos servidores do gabinete dele, quando parlamentar, que parou, que não avançou porque ele estava com o foro privilegiado de presidente da República. Depois, temos todas as denúncias da CPI da Covid que mostram que ele foi não apenas relapso negligente, mas ele atuou objetivamente para que o vírus propagasse no Brasil. Depois, tivemos os casos de escândalo de corrupção, incluindo cobrança de propina em barras de ouro por pastores evangélicos indicados por ele no Ministério da Educação. A gente tem escândalo atrás de escândalo que foram segurados, que foram barrados, que foram contidos pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que atuou como fiel escudeiro dele, e também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que também representava o centrão, a proteção dele. Agora, sem esse pessoal protegendo ele, Bolsonaro está nu. E ele está usando esses protestos agora, tudo, é claro, para mostrar que no ano que vem ele pode ter poder para não ser preso. Olha, vou aumentar o sarrafo do custo da minha prisão. Porém, como o Matias Wilson colocou, toda essa institucionalidade está indo embora e ele pode se ver ao relento. Matias, o bolsonarismo vai seguir tendo relevância no debate público? Vai seguir tendo relevância. Bolsonaro eu não sei, mas o bolsonarismo veio para ficar porque ele é estruturado dentro das redes sociais, ele é estruturado dentro de alguns movimentos de rua, ele ainda existe pelos seus poentes políticos dentro do Congresso e se, como eu disse antes, nós não tivermos uma política de desradicalização, nós continuaremos tendo que lidar com o bolsonarismo, grande ou pequeno, com capacidade de disputar grandes cargos ou não, mas ele vai continuar resistindo. Agora, será que o dia a dia da política vai ser capaz de pacificar a população insatisfeita com o resultado do pleito? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente ainda está nas premissas do novo governo, ele não existe ainda do ponto de vista da realidade, da política, mas à medida que ele vai se instalando, que a gente vê os novos ministérios, as novas lideranças, todos os ritos de reconhecimento, agora foi reconhecimento internacional, depois vão ser as viagens internacionais, depois vai ser a tomada de posse, a gente vai normalizando a situação e vamos começar a falar muito mais do novo governo do que desse bolsonarismo militante que está aí nas ruas perdidas.